Você vai ver na edição de hoje, fim de semana teve muitos registros de acidentes. Na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, o caminhonete entrou dentro de uma casa. O motorista não soube explicar o que aconteceu. A suspeita é de falha mecânica. Nas notícias policiais, Polícia Civil prende na Bahia homem condenado por homicídio de um adolescente de 13 anos. O crime ocorreu na cidade de Jacinto, no Vale do Jequitionha, no ano de 2018. No Vale do Mucuri, Polícia Militar Rodoviária prende um homem e duas adolescentes com drogas. Duas adolescentes detidas com drogas na BR-418, em Teoflotone. E daqui a pouco, às 8h30 da noite, tem Esporte Clube Democrata e Atletique pela Série D do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record